Aí rapaziada, tá apoiando aqui galera a celorinha e o pezinho como é que tá da celora É uma benção galera, bem vermelhinha já a celorinha Chegou a safra, já tá carregado graças a Deus, peguei a zoia Poiando a celorinha fazer um surquinho galera aqui ó Liguei do serviço Liguei do serviço galera, aí vim apanhar as a celoras aqui, o pé tá carregado Tem só esse pé não galera, tem mais pé por ali agora que tem pé pra apanhar Filma aí Vaquê, filma aí Então é isso aí Tá pegando bem aí a filmagem Enchei a bolsa A celora E tem muita gente galera, a gente pega aqui galera A celora aqui, mas ainda não vê se não que é muita celora É a celora demais Aqui é liberado pra quem quiser pegar a celora aqui, pode vir pegar Olha Agora ela tá pequenininha, essa safra ela botou mais pequenininha galera, mas essa celora aqui, ela botou essa celora meio grandona Com essa safra, ela botou um pequenininho, mas porém carregou muito Então é isso aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo se Deus te permitir, fui galera E aí E aí